Item 63. Processo 48.500.037.52.2014.21, que trata da análise do termo de intimação 1075-2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG, em desfavor da Central Eólica Catanduba 2 SA, com proposta de aplicação de penalidade e revogação da autorização para implantação e exploração da Central Geradora Eólica Catanduba 2. Relator diretor Tiago de Barras Correia, informo que o interessado declinou do pedido de sustentação oral feito no início da reunião, tendo em vista que a manifestação feita para o item anterior já abarca a deste item. Senhores, o voto estava no bloco. A situação das duas empresas, a Catanduba 2, elas são não semelhantes, elas são idênticas. A gente tem o voto, toda a instrução é exatamente igual. Inclusive, a própria manifestação de defesa foi única. Então, como estava no bloco, se os senhores não se incomodarem, eu acho que posso passar direto ao dispositivo. E quem faça o expor, se considerando que consta no processo aqui, é o 48500-003752-2014-2021. Eu voto por aplicar a penalidade e revogação da autorização para a exploração da Eólica Catanduba 2, otorgada a Central Eólica Catanduba 2 SA, por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 288, por estar caracterizada a hipótese estabelecida no artigo 11 da Resolução Normativa 63. E voto ainda por determinar a superintendência de concessão e autorização da geração, a SCG, que tome as providências necessárias para avaliação sobre a execução da garantia de feio cumprimento aportada para a participação no leilão de energia, que a usina foi vencedora, e eventual aplicação de outras penalidades previstas no respectivo edital do leilão. Eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por aplicar a penalidade e revogação da autorização para a exploração da Eólica Catanduba 2, otorgada a Central Eólica Catanduba 2 SA, por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 288, de junho de 2014, por estar caracterizada a hipótese estabelecida no artigo 11 da Resolução Normativa 63 de 2004, decidiu ainda por determinar a SCG, que tome as providências necessárias para avaliação sobre a execução da garantia de feio cumprimento aportada para a participação no leilão de energia que a usina foi vencedora, e eventual aplicação de outras penalidades previstas no respectivo edital do leilão. O próximo item.